Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e ele disse Meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, eu não sei me entregar Há um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando Olhando pra toda a gente Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Meu amor se tornou de ciúme, chorou Não quer ficar mais ao meu lado Hoje sigo sozinha, sempre no meu caminho Soltar e apaixonada Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e ele disse Meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, eu não sei me entregar Há um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando Olhando pra toda a gente Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Meu amor se tornou de ciúme, chorou Não quer ficar mais ao meu lado Hoje sigo sozinha, sempre no meu caminho Soltar e apaixonada Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado Coração ligado, vídeo acelerado